O poeta é um pedaço do aço que forra o mundo. Traz à vida ligaduras entre a forma e o conteúdo. Traz à tona criaturas que viviam lá no fundo. Faz do meio seu deleite e do fim um absurdo. Jais no seio da luxúria mesmo quando está tranquilo. O poeta é um cineasta, sem atores nem imagens. A palavra é o que lhe basta. Bom, eu escolhi esse aqui, esse poema, para iniciar essa edição do nosso encontro de Aborraes e outros seres poéticos como homenagem a todos os poetas, na verdade. Nesse momento em que a gente tem aí uma situação no mundo que alguns diriam que não cabe poesia. Aí eu brinco com aquela frase famosa, poesia numa hora dessas, mas é a hora, talvez seja a hora que a gente mais precisa da poesia, que a gente mais precisa da arte. Por isso a gente está aqui fazendo esse encontro de Aborraes. Pois é, então, muito feliz de estar de novo começando outro encontro de Aborraes. Eu trouxe também um texto que eu vou ler para vocês. A extorsão, o insulto, a ameaça, o cascudo, a bofetada, a surra, o açoite, o quarto escuro, a ducha gelada, o jejum obrigatório, a comida obrigatória, a proibição de sair, a proibição de se dizer o que se pensa, a proibição de fazer o que se sente, e a humilhação pública são alguns dos métodos de penitência e tortura tradicionais na vida da família. Para castigo à desobediência e exemplo de liberdade, a tradição familiar perpetua uma cultura do terror que humilha a mulher, ensina os filhos a mentir e contagia tudo com a peste do medo. Os direitos humanos deveriam começar em casa. Eduardo Galeano. Contra essa política do ódio que está instituída, que está se instituindo no país, é preciso lembrar dos direitos humanos. Salve a pena, colorida da arara, cabocla, jurema, seu birajara, o orvalho da noite, o raiar do dia, salve o vento, ventania. Salve a jurema sagrada, santo Antônio das estradas, evoé a boemi. Não há nada mais bonito Que a roda de Dona Maria Não há nada mais bonito Que a roda de Dona Maria Freixeiro girando cocares As penas, a pomba, o branco da pemba O brilho da vela, as cores da guia Salve a roda de Dona Maria O brilho da vela, as cores da guia Salve a roda de Dona Maria De onde vem todo esse mistério O grito na selva, a joia da mata O cheiro da relva, o som da cascata Arcanos da noite, incertezas do dia O brilho da vela, as cores da guia Salve a roda de Dona Maria Não há nada mais bonito Que a roda de Dona Maria Não há nada mais bonito Que a roda de Dona Maria Freixeiro girando cocares As penas, a pomba, o branco da pemba O brilho da vela, as cores da guia Salve a roda de Dona Maria O brilho da vela, as cores da guia Salve a roda de Dona Maria De onde vem todo esse mistério O grito na selva, a joia da mata O cheiro da relva, o som da cascata Arcanos da noite, incertezas do dia O brilho da vela, as cores da guia Salve a roda de Dona Maria O brilho da vela, as cores da guia Salve a roda de Dona Maria 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 Salve a pena Colorida darara Cabocla, jurema, seu birajara O orvalho da noite O raiar do dia Então eu vou Propor, Jorge Que a gente convide o nosso primeiro Poeta De hoje Na verdade é uma poeta Ou, e ela gosta Dessa palavra, uma poetisa Sonali Souza Sonali nasceu E foi criada em Mesquita No tempo que Mesquita ainda era Nova Iguaçu, né Atualmente mora no Rio de Janeiro É muito cedo Ela teve aulas de declamação Com Sônia Coutinho Em Nova Iguaçu Escreve poemas Desde os nove anos Graduou-se em Ciências Sociais Na UFRJ É especialista em Docência Do Ensino Superior E é mestre em Antropologia Pelo Museu Nacional A Sonali fez um trabalho Muito interessante Que aliás eu tive a oportunidade de ler É da Laranja ao Lote Em que ela analisa Os impactos sociais Dos loteamentos Do Nova Iguaçu Nas décadas De 50 A 70 Ela trabalhou como pesquisadora Em vários projetos Sobre a Baixada Fluminense Publicou poemas e crônicas No jornal Correio da Lavoura Do nosso saudoso Robson de Azeredo Que foi embora Recentemente E publicou também Poemas Nas coletâneas Poesia De Belo Horizonte Cadernos de Poesia Do IFIX E Antologia de Poetas Da Baixada Fluminense Que foi uma edição Luísa Da Rio Arte Em 87 Eu estou lá também E mais alguns amigos nossos Estão lá também Sonali também foi professora Da Rede Público Estadual E de algumas universidades privadas É uma poeta Que eu tenho uma grande apreciação Pelo estilo dela Pela simplicidade profunda Dos poemas dela Sonali Onze horas Pela lembrança de Dona Dilma Hoje Explodiu verde e azul Depois do forte temporal Da noite passada Cuidei do jardim Varri toda a casa E lavei a roupa ao sol Da manhã brilhosa Os pardais Cantam em alguns muros Algumas árvores À lembrança De que nesse país Existem quintais Onde se guarda a umidade da chuva E a luz do sol A vizinha chamou ao portão E entregou-me vários pedaços de bolo Amarelo de fubá Dele uma muda de lírio branco Meu coração Abisma-se Nas onze horas Perfumadas Pelo cheiro de feijão Que temperam na casa ao lado Muay Kai Cidade de vassouras Chuva no vale Árvores lavadas Leva-se imagem Astronomia Lá longe Lá longe no cosmos Há estrelas Pra quem eu rezo Todas as noites Elas me guiam no deserto E de certo Estaram sempre em meus sonhos Outono Seis horas da tarde Seis horas da tarde Mamãe ouvindo a Ave Maria Resistindo no mar mancha negra Na noite sem estrelas Apesar de termos o Cristo Redentor Nossa pátria Nossa pátria não é o paraíso A voz de rei Charles Preenche os vazios do ônibus George on my mind George on my mind Ao descermos a ponte Lembrei-me de perguntar Para onde vamos quando morremos O máximo em letreiros Aparece em minha janela Codes Que só tem um canal Avenida Brasil Os carros deslizam A motocicleta passa voando Alguém a atravessa intrepidamente Ignorando passarelas Deve ter sido Na companhia luar De Amazém Gerais Que a lua se escondeu E escureceu à noite But you are the sunshine of my life Canta Steve Wonder na rádio Nos confins do inferno Caço palavras Para lavrar Minha alforria Esse é um poema do ano passado Dias sem fim A memória de Aldir Blanc E essa peste que não passa Que nos põe de máscaras Luvas com medo De respiradores Que expõe as chagas do ocidente E é vinda do oriente Que põe na linha de frente Os desavisados Os abandonados Os desalentados Os desempregados Os xamãs Os artistas Os velhos Os médicos Os enfermeiros Os pobres Os padres Os ilhados na floresta O que resta O que resta Em tempos De urgência E necessidade Poesia A gente inventa Poesia Alimenta Poesia Reinventa Poesia É o que presta Poesia É o que resta Quando tudo volta ao pó Cantiga Cada um de nós Se traduz Naquilo que lhe seduz Cada um de nós É o que é Naquilo que bota fé Cada um de nós Se salva No canto que entoa Com alma Cada um de nós Nasce Toda vez que sai De um buraco E encontra o mundo Que lhe acolhe Do outro lado Cada um de nós É mais gente Quanto ressurge Na mão Que lhe acena Cada um de nós Salve a pena Colorida darara Cabocla de urena Nosso próximo convidado É Antônio Feitosa Antônio Feitosa É poeta e contista Morador de Morragudo Nove Iguaçu Há 50 anos Participou do movimento Geração Mimiógrafo Publicou diversos Fanzines literários Criou a revista De poesia Grito Geral E o projeto Poesia na Praça Em Morragudo Participou ativamente De diversos saraus Na Baixada Fluminense Foi um dos criadores Dos saraus Catando contos E sarau do meio dia Integrante do sarau Poetas compulsivos Do movimento Enraizados E do sarau De contos aleatórios Todos em Nove Iguaçu Essa galera de Nova Iguaçu Não brinca com poesia Não, gente Ele esteve em diversas Coletâneas de poesia Como os livros 21 Poetas De Iguaçu E Poema Caótico Participou dos livros De contos Aleatórios E contos De todos os cantos Então vamos ouvir Antônio Feitosa Devo-te um poema Quantas noites e dias Lutei com as palavras Para te fazer um poema As palavras estão atentas A tudo Mas apesar de tudo Não notaram a minha existência A minha insistência De te fazer um poema Insisto em meu intento E já não sou humilde Em meu desespero De te fazer um poema As palavras possuem Segredos guardados Há milênios Homero Vigílio Dante e Drummond Também tiveram Seus momentos de luta Com as palavras Mas lutar com palavras É o mesmo Que lutar contra o amor É inútil luta Que sempre perdemos Por isso, infelizmente Devo-te um poema A poesia A poesia tem mil faces Tem mil véus Que não cabe a eu desvendar Sou apenas um simples poeta E o que é um simples poeta Diante da poesia Paro diante da vitrine Das palavras Quem sou eu Para desvendar Os mistérios invisíveis Das palavras Tenho entre minhas mãos 23 letras E nenhum problema resolvido Por isso sou assim Meio aço Meio pedra Mas pior seria Se não fosse poeta Mentira Eu nunca fiz versos de amor E esse verso Que você lê e gosta Não fui eu que escrevi Não fui eu que escrevi Dizendo que te amava E nem rabisquei Na janela do teu quarto Versos de Drummond Porque eu detesto Drummond Detesto você E a sua conversa é chata Mentira Cordelzinho Cordelzinho Homem fraco neste mundo Só serve para dar recado Em briga não é de nada Apanhe de todo lado Corre feito Satanás Feito um cão danado Quando está com a namorada Ele é rapaz folgado E se alguém passa E mexe com ela Ele faz cara de vocado Mas não sabe bem no fundo Que o Ricardão mora do lado O poeta é a bailarina Te conheci bailarina E você dançava tão bem Hoje o meu destino É te amar menina Mas você não vem Despiu dos teus olhos O meu olhar E hoje sou poeta triste Tenho vontade de me matar Pois a alegria em mim Não mais existe Num bar tomo porre E me embriago de fantasias Mas você não me socorre E te odeio todo dia E enquanto você dorme Minha insônia é a poesia Lápis de cor Lápis de cor Desenha o amor No coração dessa menina Que é tão bela E tudo fascina Lápis de cor Pinta o amor No coração dessa menina Pinta de branco Que é a cor da paz Pinta de azul Que é uma das cores Que o arco-íris traz Pinta de vermelho Cor da coragem É com coragem Que tudo se faz Mas não pinta de cinza Porque o cinza É cor da dor E a dor sempre é demais Lápis de cor Pinta todas as cores Do amor No coração Dessa menina Viver Por que ser triste Do que adianta a tristeza A vida É a melhor coisa que existe É uma caixinha de surpresa Quando eu contava Dois anos de idade A vida me salvou De uma enorme correnteza Sei que um dia Vou morrer Mas não será de tristeza Carpe dia Aproveite o dia Diva o pão Multiplique a vida Porque hoje o dia Está lindo Para nascer de novo Faça uma viagem Para o seu velho mundo Traga boas novas Para o mundo novo Porque hoje o dia Está lindo Para nascer de novo Salve a pena Nosso próximo convidado Nessa edição Do Encontro de Avorraz É o meu amigo querido Fernando Júnior Nome artístico J.R. Júnior Arquiteto e poeta Participou do movimento Desmaio Público Autor de Pente Fino Para Passar na Cabeça Livro que será lançado Ainda este ano de 2021 Patrocinado pela Lei Aldir Blanc Via Secretaria Municipal De Cultura de Nova Iguaçu Com vocês J.R. Júnior Infarto De repente senti Que o cardiologista Não entendia nada De coração E me socorri Com o cupido The Big Blue Seu corpo Suas curvas Suas vértebras Nas quais navego São ondas Sempre azuis As quais me entrego E me afogo No seu afago Salve a pena Morte Colorida Sou vida De Sou vida Todo amor é solto Diante do todo Que envolve Que cerceia Todo amor é pouco Diante de tudo Que encanta Os olhos do artesão Todo amor é louco Diante da delicadeza Da gestação Todo amor é rouco Quando o rock Corre solto Nas batidas Do meu coração Viscões de Mauá A mata Escorrega Na queda do rio Grilos Pirilampos Cobras Esquilos Bicho solto Para tudo Que é lado Bichos grilo Andam lado a lado Retorno Um dia Eu volto Mesmo que Por palavras Tortas Eu trago De volta O sabor Do pôr do sol Que te roubei Um dia Eu volto Com meu controle De lembranças E esperanças Que um dia Te deixei Um dia Eu volto E ponho De volta As batidas Ritmadas Que seu coração Me deu Planeta mistério Poema pandêmico Não sei O dia Que irei partir Não sei Se irei cedo Ou tarde Não sei Qual será a hora Se no crepúsculo Ou na aurora Se nas segundas Ou nos infindáveis Domingos Não sei se parto Ou se uno Não sei se voo Ou se pouso Não sei se desperto Ou se durmo Deixo sonhos Amores Criações Um coração Do tamanho Do mundo E um olhar Fecundo Cais Tudo finda Finita ida Nada Dura Ao além Além de tudo Nada Tudo termina Com o repousar Das asas O descanso Paira No excesso De furor O amor Único Inatingível Voa tão alto Que não conhece O descanso Quando não Encontramos Âncora Navegamos A deriva Em busca Do cais Esta semana Escrevi uma Puta poesia Mas a perdi Na praça Tiradentes Estação Estações O outono Ponteia Nas sem versos Viro ao avesso Quando as folhas Caem É que eu floresço Cansei Te procurei Te procurei Te procurei Cansei De te procurar E decidi Agora você Que terá De me procurar Me procurará Me procurará Me procurará Me procurará Me procurará Cansará De me procurar Esperará Que eu te procure Mas eu Não irei Te procurar E decidirás E decidirás Que também Não me procurará Jamais Mais aí Aí a gente se encontra Sem palavras Teu silêncio É minha câmara De tortura Maldita Ditadura Musa O homem que toca O homem que toca Instrumentos musicais É músico A mulher A mulher Música Classificados 1 Faço versos Sou versátil Classificados 2 Poeta Platônico Procura Musa Inspiradora Para Trepada Homérica Raicai Raicai Para César Raí Poeta Tropeça Na mesa Do bar Sangram Os copos Bom dia Boa tarde Ou boa noite Não sei Mas Eu quero homenagear Um dos caras Que Na verdade É um grande Incentivador Da arte Da palavra Da poesia Aqui na Baixada Que é o próprio Incentivador Um dos criadores Desse Desse sarau Que era Presencial E agora está Em formato digital Também O próprio Jorge Jorge Cardoso Nosso amigo Então Eu compôs uma música Essa semana Essa semana agora Do Que está entrando Os festejos De São Jorge E é uma música Que fala justamente Desse Desse santo Minha capa de velu Bem vermelho A cor de sangue Escovado Um brilho só O pelo do meu cavalo O pelo do meu cavalo Puxa a tropa Essa que ninguém duvida Soa a trombeta Sobe o rojão Já foi dada a partida Lá da lua ele comanda Chefe da cavalaria Não só dia 23 Todo dia santo dia Salve Jorge Quatro vezes Toda a sua companhia Bom pessoal Encerramos aqui Mais uma edição Do encontro de Avorraz e outros seres Poéticos Quero agradecer Profundamente Todos Todos os que Ajudaram Todos os que Contribuíram Todos os que Participaram Os poetas Os músicos A equipe de produção A equipe técnica Agradecer a Secretaria Municipal de Cultura De Nova Iguaçu A Casa de Cultura E a toda a equipe Que nos atendeu tão bem Agradecer o pessoal Da TV Ritz Agradecer o nosso patrocinador Nosso apoio cultural Da cerveja artesanal Big Malvado E a todo o público Que nos prestigia Que é o mais importante Fazemos e para vocês Até uma próxima oportunidade Legenda Adriana Zanotto